Deixa eu dar uma calma pra ele, deixa eu dar uma calma pra ele, mano. Pô, na moral, mano, tipo assim, véi, várias fitas rolam aí na cidade, tá ligado? Tem que tomar cuidado, tá ligado, mano? Porque tá muito perigoso, tá ligado? Aí tu posta um mystery fake sua porra aí, mano, tá louco, viado. Não, não, mano, dá, paga isso aí, véi, deus o livre, mano. Porra é essa? Ele vai começar a ouvir o áudio, tá ligado? Achando que é um bagulho sério. Já prevejo já, viado. Ele vai ouvir o bote sério, viado. Já me manda o clipe já, viado. Tô produzindo tiktoks pro Coringa, viado. Tchau, fofo, boa noite. Bom descanso. Fiquei sabendo aqui da mó bigode. Rapaz. R.C., peraí, cê tá me mandando mensagem pra falar que eu tô feio, mano? Sabadão à noite? Peraí, R.C., cê tira a foto dentro da banheira, amigão. Cê fica gravando, cê fica gravando... O flash guarda, ele tá ali. Pode passar pra ele. Aí é muito... É negócio aí de toalha, amigão. Cê tá de brincadeira. Cê anda de azul até pra situações nada a ver. Fica parecendo que cê é um pau errei. Cara, você tem uniforme, irmão. Cê tem o uniformezinho do teu grupo, cara. Cê vai pra uma guerra de uniformezinho, vai pro colégio, caralho. Pô, inclusive arruma um uniforme pra mim, namoral, viado. Tá louco, eu não tentei hoje, mano. Nossa, mano. Caralho, velho. Não, mas assim, são coisas que... É muita informação essa conversa aqui, velho. Deixa eu separar. É, em relação à guerra, cara. Eu posso ter sido, só não lembro. Em relação à luna, eu também não lembro. Mas algo diz, mano, tá ligado? O destino, uma hora ou outra, ele vai falar, né? Mas e esse caso definido aqui? Tipo, o que que rolou aqui agora? Ela só anda na garupa com outro cara? Tem muito tempo que aconteceu alguma coisa? Me chamou de pai, ô, meus mentirosos. Pô, meu colégio tá... Alguém da loja tá me escutando aí? Como assim, cara? Tava, tava. Meu colégio tá 20%, cara. Não entendi nada, ela não tá com o bagulho aqui? Isso aqui tá, velho. É que são coisas que foi no passado aí, tá ligado? Eles vão lá comprar o arco comigo, né? Tu falou meio mal do azul aí, né, ô vagabundo? Mas tu não lembra de todo esse bagulho aí, não? Talvez tu não tenha vestido? Tchau. Tchau. Obrigado.